Outra pessoa que não existe nunca está sempre disposta, Amélio Thomas, pregada por sua ajuda, ele sempre consegue um espacinho. E agora, Amélio, cansado, sempre garantindo um ótimo para viver, e o segredo. Amélio é o maior tesoureiro da situação que eu tenho que ficar para achar uma casa. Presidente da sua saúde, a senhora quando assumiu semana passada, nós todos estávamos lá, foi assim, pensei muito, pensei muito, assim, uma boa, eu não vou deixar brincar esses aqui, nesse novo momento, está preparada para o jogo, o riozinho, Amélio. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, e acho que a palavra que nos define também, além de um milhão, acho que é respeito, né? Eu conheço o seu Renato alguns anos como um dia, eu fui pequena, hoje eu sou sograna, então tive o prazer de ter contato com ele, com a família, com as filhas, é uma honra, um prazer reencontrá-los aqui, né? A família acho que é a base, e o respeito que toda cidade tem pelo zinô. Então, eu acho que, eu penso que tudo que é para somar é bem-vindo. Essa ideia de que a cidade, em alguns períodos, ela tem menos movimento, é fato, né? O turismo move, né? Move a economia de cabo frio, todos os setores, né? Desde, acho que levante a mão aqui, quem não vive do turismo, né? Todos, se você pensar, é uma cadeia, então, o turismo é a nossa cadeia, e esse reconhecimento. Então, esse projeto, a gente vive até com esse papel de vinte e poucos anos, alguns aqui, nem sei se eu disse que ainda existem, mas, alguns já não estão, mas, a perseverança do seu Renato, né? Para ter ideia, o seu Gelson, da Milhão, o seu Gelson, de quantos anos o seu Gelson agora? Não. Quando foi, na quantidade de lançamento de um livro sobre o Estado da Milhão, hoje, você viu o convívio, da Milhão, e foi lá na sede, em Botafogo, do Senac, né? O Senac, o Alonso vai ver esse livro, onde eu tive uma oportunidade de conversar com o seu Gelson, conversei com o Eduardo Vicenso, com o vizinho, com o café todo, com os patrocinadores, assim, que, aí, a Coca-Cola, o Branco, enfim, já saiu a ideia naquele tempo, e, realmente, não está. Não, não está. Mas, a ideia, sem ir, não ficou, porque, só procura o Lano, só para o Zé Guzado, né? E nós, o que é possível? E até o restrito, ele está aqui. Isso aí. Então, a palavra união, acho que define bem esse projeto, né? E todos que estão aqui, se tiver alguma ideia para contribuir, a Média, acho que depois de nós falarmos, acho que vai ter um pouquinho para falar um pouco mais sobre essa ideia, sobre algumas etapas, né? E todos que tiverem, que tiverem aí alguma ideia, pô, acho que a minha empresa também tem como contribuir, é bem-vindo, né? Porque é um projeto abraçado por todos. Não é um projeto da Associação do ETAE, mas todos somos parceiros. Estamos aqui. É uma honra para nós. Obrigada por não desistir de ficar com frio, né? E estamos juntos nessa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.